Veículos, veículos, rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser Veículos, veículos, acendem os faróis à noite É só você chamar, eles aparecerão e irão te ajudar Veículos de serviço Os carrinhos estão brincando com o gatinho e o cachorrinho perto da oficina Vamos ver quem é o mais rápido O carrinho vermelho já se mandou Mas o cachorrinho está correndo atrás dele E o carrinho azul pensou em outra brincadeira Precisamos de um cilindro rosa Opa! Quase houve um acidente O cachorrinho alcançou o carrinho vermelho Pegue o cilindro Os carrinhos também precisam de uma tábua Eles fizeram uma gangorra Vamos subir nela Para cima e para baixo Para cima e para baixo Carrinhos, é a vez de vocês Que salto alto O carrinho vermelho foi pegar o prisma triangular Vamos experimentar a tábua nele agora Carrinhos, por favor Guardem o cilindro Que gangorra legal O gatinho e o cachorrinho também querem subir na gangorra Que divertido Carrinhos, aonde vocês estão indo? Eles estão pegando um eixo E duas rodas Eles vão construir um carro? Ah, não! Os carrinhos fizeram um reboque O gatinho e o cachorrinho podem montar nele A escavadeira está saindo da garagem Isso quer dizer que alguém precisa de ajuda Minha nossa! A caminhonete está sem duas rodas Ela não consegue ir a lugar nenhum A escavadeira está levantando a caminhonete com seu gancho E rebocando-a para a oficina Eles chegaram! Eles precisam achar duas rodas Elas estavam aqui Quem as levou? Carrinhos! Carrinhos, poderiam devolver as rodas, por favor? Desmonte o reboque Retire as rodas dos eixos Encaixe as duas rodas A caminhonete Ela foi consertada A caminhonete consegue andar direito novamente Cachorrinho, gatinho Ela está oferecendo uma carona para vocês O cachorrinho, gatinho e até os carrinhos estão se divertindo muito É muito mais divertido andar todo mundo junto Se segurem! Muito obrigado, escavadeira Por ajudar a consertar a caminhonete quebrada Até logo! Veículos, veículos, rodas e motores Eles podem buzinar and Nor Ainz Veículos, veículos, acendem os faróis à noite É só você chamar, eles aparecerão que irão te ajudar Veículos de serviço O cachorrinho está dormindo na sua casinha Oh, ele está sentindo o cheiro de algo O cachorrinho está tentando descobrir que cheiro é esse Os cães têm um olfato muito bom Ele está sentindo o cheiro de fumaça Há um incêndio em algum lugar Veículos de serviço, precisamos da sua ajuda Por favor, descubra o que está pegando fogo O trator de esteira e o carro de polícia estão saindo da garagem Eles vão descobrir onde é o incêndio Cachorrinho, você precisa chamar o caminhão de bombeiros agora Ah, a porta não está abrindo Corra até a oficina para pegar um pouco de óleo Aqui está o incêndio A floresta está pegando fogo O carro de polícia tem um extintor Não há espuma suficiente para apagar o fogo das árvores Trator de esteira, faça uma vala para que as outras árvores não peguem fogo Elas ficarão protegidas por uma barreira de proteção O cachorrinho chegou à oficina Ele achou um pouco de óleo Ele vai colocar um pouco de óleo na porta da garagem para ela abrir Caminhão de bombeiros, afaste-se um pouco da porta Vamos derramar um pouco de óleo Prontinho Eba! O caminhão de bombeiros está ligando suas luzes de emergência e sirenes Ele vai apagar o fogo O caminhão de bombeiros chegou bem rápido Abra água O fogo está sendo apagado Todos estão muito felizes Agora, os veículos de serviço estão voltando para a garagem Obrigado, veículos de serviço Esses veículos sempre têm muito trabalho para fazer Quem será que eles vão ajudar da próxima vez? Até a próxima, veículos de serviço! Veículos de serviço Veículos, veículos Rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser Veículos! Veículos, veículos Acendem os faróis à noite É só você chamar Eles aparecerão e irão te ajudar Veículos de serviço Veículos de serviço O cachorrinho está brincando com o osso de borracha na frente da sua casinha O que ele vai fazer com o osso? Provavelmente vai escondê-lo em um buraco O cachorrinho está enterrando seu tesouro Oh, o que é aquela coisa amarela no buraco? Vamos tentar desenterrá-la Uma roda e um para-choque Essas são peças de um carro? Se um carro inteiro estiver enterrado no chão O cachorrinho não conseguirá tirá-lo sozinho Os veículos de serviço estão saindo de suas garagens A escavadeira, o caminhão guindaste e o guincho Veículos de serviço Hoje vocês vão ajudar o cachorrinho a desenterrar um carro Eles estão seguindo o cachorrinho Vocês têm que cavar aqui A escavadeira terminou o trabalho super rápido Ela desenterrou o carro Agora é a vez do caminhão guindaste Ela está estendendo o braço Abaixando o gancho E tirando o carro do buraco Ah! Que lindo carro antigo! Vamos consertá-lo! O guincho está rebocando o carro até a oficina O que tem aí, cachorrinho? Um volante O carro não vai funcionar sem a direção O cachorrinho também está indo para a oficina O guincho já está na oficina O guincho já está na oficina Mais rápido, cachorrinho! Para consertar o carro Eles o colocam numa grande plataforma Isso é muito interessante de ver Uma escova especial para remover a ferrugem Vamos precisar de tinta Que cor vamos escolher? A roxa Vamos pintar o carro E ele ficará novinho em folha Ficou lindo! Mas o carro ainda está sem as rodas dianteiras Essa é muito grande Essa também Essa deu certo Vamos instalar o para-brisa E o volante Que o cachorrinho achou Prontinho! Cachorrinho Quer uma carona? Vamos embora! O carro antigo está andando muito rápido pela estrada O cachorrinho adora passear A escavadeira já tampou o buraco De onde o caminhão vindaste Tirou o carro O carrinho já pode brincar Na frente da sua casinha novamente E esconder seu osso Obrigado veículos de serviço Com certeza teremos outro Trabalhinho para vocês Veículos 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 Rodas e motores Eles podem buzinar E podem te levar Onde você quiser Veículos 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 Acendem os faróis à noite É só você chamar Eles aparecerão Que irão te ajudar Veículos de serviço Essa é a fazenda onde as vacas vivem Todos os dias elas nos dão leite fresquinho O caminhão do leite veio buscar o leite A tampa foi aberta E o leite está sendo despejado no grande tanque Hora de ir embora O caminhão do leite está obedecendo as regras de trânsito Ele para no sinal vermelho E anda quando o sinal fica verde Mas o caminhão amarelo continua tentando ultrapassá-lo Ele está sendo muito imprudente E está com pressa para chegar a algum lugar Ah, o caminhão saiu da pista E teve o tanque danificado Está vazando leite direto na pista Tem uma poça agora O caminhão do leite precisa chegar logo à oficina Entre, caminhão do leite Veja, o conversível já foi consertado Oh, ele está derrapando na estrada suja de leite O carro deslizou para fora da estrada O gatinho sentiu o cheiro do leite E veio dar uma olhada Ele está lambendo o leite da roda E tomando o leite direto da estrada Isso não está certo Precisamos de ajuda O guincho, a varredeira e o carro da polícia Estão saindo da garagem dos veículos de serviço Eles estão se dirigindo para o local do acidente O carro da polícia está colocando os cones Em frente do trecho perigoso da estrada A varredeira está começando a limpar a estrada Na oficina, foi colocada uma placa de metal No tanque do caminhão do leite Não vazará mais leite dele A escavadeira pegou um pincel E o mergulhou numa tinta branca O caminhão do leite está novinho em folha agora Ninguém vai nem perceber o arranhão Feito pelo outro caminhão Ah, e aí está o outro caminhão Ele dirigiu tão intrudentemente que acabou se acidentando E agora o guincho está levando para a oficina Você sabe para onde foi o caminhão do leite? Claro! Ele foi para a fazenda buscar mais leite O leite está sendo despejado no tanque Fechando a tampa Não está mais vazando Parabéns veículos de serviço Já podem descansar Veículos, veículos, rodas e motores Eles podem buzinar Eles podem buzinar e podem te levar Onde você quiser Veículos, veículos Acendem os faróis à noite É só você chamar Eles aparecerão e irão te ajudar O gatinho e o cachorrinho estão brincando com um frisbee O gatinho lança-o E o cachorrinho pega-o O cachorrinho acabou de lançá-lo O gatinho vai pegá-lo Haha, furou! Lance-o! Oh, foi bem longe desta vez O frisbee está no outro lado do rio Vamos ver se tem uma ponte em algum lugar Para atravessar para o outro lado Tem uma ponte Mas é só para carros O cachorrinho e o gatinho estão esperando os carros passarem Mas não para de vir carro O que vocês acham? Será que eles conseguem atravessar o rio Anado? Não, eles não conseguem O gatinho e o cachorrinho saíram à procura de ajuda Estão saindo da garagem o caminhão basculante O caminhão guindaste E o carro de polícia Os veículos de serviço estão indo para o trabalho É hora de construir uma ponte de pedestres Primeiro, eles terão que levar os suportes e a madeira até o rio O caminhão madeireiro está movendo sua gara Ele está colocando dois arcos na carroceria E o caminhão basculante levará a madeira pesada Vamos para o rio Vamos construir a ponte aqui O caminhão guindaste está pegando o primeiro arco Perfeito O segundo arco também está no lugar Os suportes da ponte estão prontos O caminhão basculante está descarregando a madeira O caminhão madeireiro está pegando a madeira E colocando-a com cuidado nos suportes da ponte Uma Duas E três toras de madeira O caminhão madeireiro não consegue ir mais longe O caminhão guindaste terá que ser usado agora Ele precisará usar escoras para não perder o equilíbrio Ele tem que estender o braço bem longe E colocar a carga no lugar certo A última tora de madeira A ponte está pronta Há muitos carros nos semáforos O conversível quer contornar todos eles E atravessar para o outro lado do rio pela ponte nova O carro de polícia não deixa Essa ponte é somente para pedestres Sinto muito conversível Os veículos de serviço terminaram o trabalho Eles estão indo para a garagem O cachorrinho está subindo a ponte O cachorrinho está subindo a ponte Ele resolveu pular um pouco A ponte é resistente E aí está o frisbee Pegue aí gatinho Que bom que os veículos de serviço nos ajudaram Para onde será que eles irão da próxima vez? Nós com certeza vamos descobrir Não é mesmo? Veículos, veículos Rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar Onde você quiser Veículos Veículos, veículos Acendem os faróis à noite É só você chamar Eles aparecerão Que irão te ajudar Veículos de serviço Os carrinhos e o cachorrinho Estão brincando com a bola As vaquinhas vivem no curralzinho Uma do lado da outra Uma das vaquinhas está cochilando E a outra está tomando água Cuidado! O cachorrinho usa a cabeça Para acertar a bola E o carrinho Ele usa as rodas Nossa! O carrinho verde está se preparando Para chutar a bola Oh! Essa foi forte Ui! A cerca está tremendo Ela caiu Isso não é nada bom Os animais vão fugir Uma vaquinha percebeu Que a cerca caiu Agora elas estão todas se espalhando Elas vão se perder O cachorrinho está chamando Seus amiguinhos Eles têm que parar as vacas Parem! Voltem para o curral Nenhuma delas quer voltar Com a cerca quebrada Ela precisa ser consertada Antes que as vacas pujam É a garagem Dos veículos de serviço O carrinho vermelho Está batendo na porta Saiam veículos de serviço Eles estão saindo O caminhão guindaste E duas empilhadeiras O caminhão guindaste Vai consertar a cerca As empilhadeiras Trouxeram alguns presentinhos Veno E também cenouras Cachorrinho Vamos chamar as vaquinhas O cachorrinho está latindo muito alto Mas as vaquinhas não estão nem aí O que eles podem fazer? Já sei Vamos atraí-las com as cenouras Vamos jogar algumas cenouras no chão Para que elas vejam os petiscos E voltem para o curral Haha Um caminho feito de cenouras Isso é engraçado Isso é engraçado Os carrinhos querem ajudar Ei vaquinha Olha só o que eu tenho aqui Está funcionando Todas elas estão voltando Todas elas estão voltando para o curral Muito bem, pessoal Rápido, caminhão guindaste Vamos consertar a cerca Levante de novo cada trecho Perfeito Nossa, a bola ainda está no curral Pegue aí, carrinho Parece que as vaquinhas adoram jogar bola também Obrigada, veículos de serviço Até a próxima Veículos, veículos Rodas e motores Eles podem buzinar E podem te levar Onde você quiser Veículos Veículos, veículos Acendem os faróis à noite É só você chamar Eles aparecerão Que irão te ajudar Veículos de serviço Um avião vermelho e laranja Está voando alto no céu Sua hélice está girando bem rápido Ixi, tem algo errado Está saindo fumaça Talvez o motor pegou fogo O avião está deixando um rastro cinza no céu O motor está desligando Veículos de serviço O avião precisa pousar imediatamente Construam uma pista de emergência Quantos veículos? Uma caminhonete Uma ambulância Um guincho Um carro de polícia E um caminhão de bombeiros E também uma escavadeira de garra Que equipe! Com certeza eles vão conseguir ajudar o avião O avião continua perdendo altitude Rápido, veículos! Liguem suas luzes intermitentes Avisem os outros veículos Sobre a presença de vocês Esse é um bom lugar para pousar Não tem ninguém por perto E tem bastante água para apagar incêndios A escavadeira está pegando as luzes de sinalização com a garra Vamos colocar as luzes ao longo da estrada O avião verá as luzes e saberá onde pousar Agora o caminhão de bombeiros vai espalhar espuma pela estrada Ele precisa fazer isso para evitar o incêndio Um pouso de emergência pode fazer o avião pegar fogo Quanta espuma! Tudo pronto! O avião está descendo Ele está virando E está pousando na pista Na água ele não precisa se preocupar com o fogo Mas vamos tirar o avião logo Para ele não afundar Que veículo consegue tirar o avião do lago? O guincho, é claro! Ele agarrou o avião com seu gancho E o arrastou para fora da água Esse é o hangar onde os mecânicos vão consertar o avião Obrigado, guincho! A equipe de veículos de serviço fez um ótimo trabalho hoje Está na hora de todos voltarem para a garagem Para descansar e se prepararem para o próximo trabalho Até a próxima veículos de serviço Veículos, veículos Rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser Veículos Veículos, veículos Acendem os faróis à noite É só você chamar Eles aparecerão Que irão te ajudar Veículos de serviço Está chovendo no parquinho Mas olhe! As nuvens estão indo embora A chuva parou E deixou algumas poças de lama para trás Os quatro carrinhos vieram brincar no parquinho O carrinho azul e o carrinho amarelo estão brincando nos balanços O carrinho vermelho e o carrinho verde estão brincando no pula-pula O carro da polícia está saindo da garagem dos veículos de serviço Ele tem que patrulhar a cidade E também ficar de olho nos carrinhos no parquinho Os carrinhos estão passando pelo túnel Agora eles resolveram descer pelo escorrega O carrinho verde está subindo E o carrinho vermelho também Ah não! Tem uma poça enorme na parte de baixo O carrinho verde decidiu não descer Mas o carrinho vermelho o empurrou Vocês nunca devem fazer isso O carro da polícia está apitando Porque alguém se comportou muito mal O carrinho está todo arranhado e sujo Os veículos de serviço estão vindo para o resgate O caminhão pipa, a escavadeira com garra e a empilhadeira Eles chegaram bem rápido Carrinho verde Primeiro vamos limpar você A escavadeira pegou uma esponja e está esfregando o carrinho verde O caminhão pipa está removendo a espuma O carrinho verde está com um grande arranhão Vamos ter que passar tinta por cima A empilhadeira está indo para a oficina Para pegar a tinta Nossa! Tem quatro cores inteiras Vamos colocar todas as latas de tinta no chão Azul Verde Vermelho E amarelo E aí está um secador de cabelo Para que a pintura do carro seque mais rapidamente E ele possa ir brincar O carrinho verde pulou dentro na lata Vamos ligar o secador O carrinho está secando Então, o que vocês estão planejando fazer? Vocês também querem pular na lata? Agora todo mundo está verde Novamente o apito do carro da polícia Vocês não devem brincar com tinta Vamos nos lavar Os carrinhos ficaram limpos Mas um fugiu Pare! Você também precisa se lavar Tem dois carrinhos verdes Vamos lavá-los agora Para descobrir qual deles é realmente verde Está tudo em ordem Agora todos estão asseados E limpinhos de novo Obrigado, veículos de serviço Os veículos de serviço Estão voltando para a garagem Obrigado pela ajuda Até a próxima Veículos, veículos Veículos, rodas e motores Eles podem buzinar E podem te levar Onde você quiser Veículos, veículos Acendem os faróis à noite É só você chamar Eles aparecerão Que irão te ajudar Veículos, veículos de serviço Veículos, veículos de serviço O carrinho vermelho achou uma bola grande Será que os carrinhos conseguirão rolá-la? Mais bolas? Mais bolas Empurre, carrinho Ele empurrou a bola As bolas estão rolando Os veículos de serviço Os veículos de serviço estão saindo da garagem para seu novo trabalho O caminhão basculante, a escavadeira com garra, a empilhadeira Está na hora deles irem trabalhar A empilhadeira está pegando as caixas coloridas Ela está carregando as caixas em seus garfos Os carrinhos estão ainda brincando com as bolas Oh! A bola azul se abriu Dentro dela tem um carimbo de ovelha A escavadeira fecha a bola e a coloca no caminhão basculante Elas provavelmente não são bolas Mas cápsulas com carimbos dentro Caminhão basculante Você está levando-as para onde? Os animais vão viver aqui Os veículos de serviço Trouxeram todos os carimbos para cá O caminhão basculante está descarregando as cápsulas A empilhadeira também está colocando sua carga no chão Ah! Há almofadas de tinta dentro das caixas coloridas A escavadeira abriu a cápsula verde Tem um carimbo de porco dentro dela Pressionamos o carimbo na almofada E agora podemos usar o carimbo Fizemos um porco vermelho Dentro da cápsula laranja Tem um carimbo de vaca O carrinho vermelho está muito interessado Para que você precisa dele? Você também quer usar o carimbo? Mas onde? Ele carimbou o carrinho amarelo Você está aprontando de novo? A escavadeira está fazendo tudo certinho Ela está usando os carimbos nas placas Que carimbo está na cápsula vermelha? Um carimbo de cavalo Veja! Os tratores estão trazendo os animais Infelizmente a escavadeira está terminando As ovelhas vão pastar aqui Há bastante espaço para todas elas As porteiras estão se abrindo Entrem, por favor Todos têm seu próprio curral O porco faz oink A vaca faz mu O cavalinho faz iim A ovelha faz me Oh! Os carrinhos felizes estão todos ostentando carimbos de cores diferentes Hora de os veículos de serviço voltarem para a garagem Os carimbos têm que ir na caçamba do caminhão basculante Também as metades das cápsulas separadas precisam ser recolhidas E vocês, carrinhos sujinhos, deveriam ir para o lavar rápido Vamos remover toda essa tinta Os carros estão completamente limpos Os veículos de serviço chegaram às suas garagens Eles descansarão um pouco antes de irem trabalhar novamente Veículos, veículos Rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser Veículos! Veículos, veículos Acendem os faróis à noite É só você chamar Eles aparecerão Irão te ajudar Veículos de serviço O cachorrinho está dormindo em sua casinha perto do parquinho Veja, ele acabou de acordar O cachorrinho está se esticando Oh! Um parafuso! De onde será que ele veio? Ele está volando O cachorrinho está brincando com o parafuso Essa é a garagem dos veículos de serviço O caminhão basculante, o caminhão guindaste e o caminhão de demolição estão saindo dela Os veículos de serviço vão trabalhar E o cachorrinho continua brincando sem parar Haha! Oh! Para onde foi o parafuso? Vamos procurá-lo Está grudado em um grande ímã O parafuso é feito de metal Isto é, ele é magnético O caminhão guindaste se aproximou do grande ímã O ímã vai ficar preso à lança do guindaste Por que será que o guindaste precisa dele? Essa é uma casa velha e ninguém mais mora nela Os veículos estão demolindo-a para construir uma melhor Os blocos precisam ser retirados do meio do caminho Manda ver, caminhão guindaste O cachorrinho está correndo Ele está tentando falar alguma coisa Mas o caminhão guindaste está ocupado com o trabalho O guindaste levantou os blocos com seu grande ímã E está colocando-os na caçamba do caminhão basculante Oh! O parafuso também caiu Vamos usar o ímã para pegar os outros blocos Prontinho! O caminhão basculante está indo para o ferro velho Levante a caçamba! A caçamba caminhão basculante Os blocos e o parafuso Pegue o parafuso, cachorrinho Os veículos de serviço estão voltando para a garagem O guindaste de demolição é o último a entrar Cachorrinho, leve o parafuso de volta para o parquinho Haha! Que ótima ideia! Use a carretinha para levar o parafuso Viu que o balanço está solto? É daí que saiu o parafuso Do balanço A escavadeira de garra pode ajudar a consertá-lo A escavadeira está descendo a rampa super rápido E agora está no balanço O parafuso segura duas coisas A corrente amarela e o assento vermelho A garra está rusqueando o parafuso Obrigado! A escavadeira está empurrando o cachorrinho no balanço Obrigado, veículos de serviço Veículos de serviço